Bora, Deusa! Bora, Deusa! Onde a gente tá indo? Olha só, olha só. Onde a gente tá indo? Vai falar pra eles? Onde a gente tá indo, Deusa? Cagou pra mim. A gente vai comprar um hambúrguer. Ela tá com vontade de comer hambúrguer, aí a gente faz hambúrguer caseiro, natural. De vegetais, de coisas naturais, de pão sem glúten. Eu vou ler a mensagem enquanto eu tô falando com vocês. Vamos lá! Olha isso, gente. Olha a velocidade que ela anda de salto. Ela anda de salto melhor que eu, tá? E é o meu salto, que é muito maior que o pé dela. Você é maravilhosa, sabia? Eu fui aprender a andar com salto com 15 anos e malemar, minha filha. Você já sabe andar e com o meu ainda. Olha isso, gente. Não dou conta não, tá? Olha isso, rebola ainda. Não dou conta não, gente. Amor da minha vida! Tá! Uhul! Meu Deus! É uma pose? É uma pose. Não tô dando conta não. Vai, Deusa. Vambora. Põe um sapato pra gente ir pro mercado. Tá furado. Tá furado de nada.